Esse é o 49º sofá, 49 vezes a gente já se encontrou, gente. A boneca adora vocês. E pra celebrar, 49 vezes que a gente se viu nesse lugar, nessa gira, nesse bailado, a gente trouxe projetos coletivos, porque a gente não faz nada sozinho, né? A gente só faz junto, né? E quando faz junto, faz gostoso. E quando faz gostoso, faz bem, né? Faz filho, igual a Cessé. Então, a gente tem hoje Massimiliano, um projeto que tá acontecendo há milhões de anos de hurascos da cidade. O Dia Blues, que a gente conhece também, que a gente já muito bailou. Eu, então, já fui, já ralei na boquinha da garrafa com o Dia Blues. Mentira, é blues, hein, gente? Hoje é música de qualidade. E a gente teve a capoeira também, pra abrir os trabalhos, né? Quem veio pra capoeira? Quero saber quem é que chegou aí na capô. E vai sempre ter agora, hein? Fiquem ligados. Sempre o sofá vai abrir com capoeira. A gente agora quer trazer com as escolas aí, ó. Vamos fazer, sempre. E a gente tem cinema hoje também. A gente tem cinema do coletivo Rastro. E o nome do filme, é do doc, é O Espírito das Águas. Então, se preparem, né? Porque o rastro chegou chegando, tá atuando, tem glambe por todos os lugares, tá fazendo, acontecendo. Então, vamos ver esse doc também. Que essa galera manda muito bem. E eu acho que, por agora, agradecer, né? Como sempre, o Galpão Saltolép, que nos aí faz de staff, palpa toda a obra. Queria agradecer também o CMTC, a Sagres, a Produtora 222. E o coletivo Ocupação, que é um coletivo que forma, junta e ali, junto com a equipe do sofá, né? A gente arremata coisas, a gente faz brainstorming. Então, não tem como fazer nada, nada que preste sozinho. Vamos fazer junto. Esse é o momento de fazer as coisas juntos, de projetar juntos, em coletivo, em equipe, em rede. Vamos tramar junto. Valeu? E a boneca tá aí. Se quiser fazer algum pedido, entendeu? Vamos ali, a gente já vai na cruzilhada, já resolve. Um beijo.